E o USCIS vai contemplar mais empreendedores imigrantes sem a necessidade de ter um patrocinador e um sponsor aqui para você conseguir um visto. Essa é uma das novidades que o USCIS divulgou ontem, dia 21, e que vem recheada de informações para você. Então vem porque é notícia. Você já sabe, eu sou Paulo Sérgio, esse é o seu canal. Aproveita para ativar o sininho das notificações, mandar esse vídeo para todo mundo, porque é muito importante que todos saibam as coisas que estão acontecendo, as mudanças que estão acontecendo por aqui. A gente sabe que existia uma situação de oferta para imigrantes aqui nos Estados Unidos na gestão anterior, que seria baseado por méritos. E no fim das contas isso não saiu do papel. O H1B foi proibido, o H2B também diminuiu negativas e mais negativas. E agora, depois eu imagino dessa derrota que aconteceu por conta do Build Back Better e também do que aconteceu com a questão do Voting Rights, o governo resolveu agir. E foi anunciado ontem, como você viu no vídeo que a gente colocou no ar aqui, o vídeo anterior, que existem novidades nessa questão da elegibilidade para um National Interest Waiver. A gente falou ontem sobre a questão do O1A. E hoje a gente fala sobre essa questão do National Interest Waiver. Não sei se você sabe, mas o EB2NW, como todo mundo fala, é aquele visto que todo mundo quer de acordo com o seu diploma, com a sua habilidade, para poder vir para cá sem ter necessidade de ter um sponsor. E você consegue diretamente a sua residência permanente. O que acontece é o seguinte, eles estão expandindo, o USAS vai expandir o alcance do National Interest Waiver. O que é isso? É isenção do interesse, baseado no interesse nacional para pessoas com diplomas avançados, principalmente na área de STEAM. O que é o STEAM? Que eu falei anteriormente. É o Science, Technology, Engineering, Mathematics. O que é isso? Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Essas pessoas, e eles excluíram aí a questão da cultura, porque o NW funciona para a cultura também, para artistas, para músicos, enfim, eles retiraram isso e está valendo mais para esse pessoal do STEAM. O que isso vai acontecer? Essa atualização agora vai promover um processamento mais efetivo e eficaz dos benefícios, à medida que o USAS está analisando outros pedidos. Porque está tudo parado. Quando você vai fazer um pedido, por exemplo, de um EB3, o departamento de trabalho demora aí 4, 5, 8 meses para poder validar a vaga da empresa. Só que agora eles estão expandindo isso e as pessoas vão poder entrar nesse NW, mais pessoas com mais habilidades e eles vão, na realidade, facilitar para a aprovação dessas pessoas que querem estar aqui. Agora, o mais importante dessa mudança é que eles estão ampliando também para empreendedores imigrantes. O que é o empreendedor imigrante? É um indivíduo altamente qualificado, com experiência nessa área de STEAM, que está vindo para cá para justamente participar de uma empresa que já existe, ele pode ser acionista dessa empresa, e aí você tem que justificar que você é uma peça importante, ativa, que tem habilidade e experiência para fazer essa empresa agir na economia americana, ou você pode dizer simplesmente que você está vindo para abrir uma empresa e essa empresa tem que estar dentro dessa qualificação e você tem que provar uma petição muito bem escrita, com várias provas de que essa empresa vai realmente fazer esse país crescer. E você tem um detalhe, isso até o doutor Marcelo sempre fala, não é necessário, e todo mundo sabe, por conta daquela situação do Matter of Dinosaur, que não é necessário você ter sucesso no seu empreendimento. Isso é muito claro para vários outros vistos e vai valer agora também. Esse negócio do NW, gente, isso acontece desde 1990 e valia só para o EB2, que é a categoria 2 de vistos baseados no emprego. Isso acontece desde 1990, quando surgiu a regra de migração. E aí o que acontece? Não tinha necessidade de ser aprovado pelo Department of Labor, que é o DOL, não necessita a presença de um peticionário aqui, que seria um sponsor para essa pessoa, mas a presença do peticionário deve ser justificada, que vai beneficiar a economia nacional, e aí a gente sabe que está mexendo com a questão de dinheiro, você sabe como é que funciona nos Estados Unidos e assim por diante. Então, ó, benefício à economia nacional, os interesses culturais, o bem-estar dos Estados Unidos no futuro. Dessa vez, eles tiraram os interesses culturais e mantiveram o restante. O que muda nessa questão da empresa? Você tem que provar que você é um empreendedor imigrante e que está dentro dessas necessidades. E aí eu estou resumindo bastante, o ideal é você falar com um advogado de imigração, que ele vai explicar a você tudo o que precisa para poder comprovar esse teu NW. A questão da participação acionária, o papel ativo que eu falei para você agora e o seu conhecimento, a sua habilidade, a experiência, precisam promover esse empreendimento que já existe ou o empreendimento que você está propondo. Você precisa comprovar que você tem prêmios dentro da sua qualificação, você tem que ter matérias publicadas, quer dizer, não foge muito daquilo que já existe, mas eles estão ampliando isso daí. Quer dizer, está começando a ficar cada vez melhor. Aí ontem, no vídeo de ontem, muita gente falou assim, puxa Paulo, mas para quem está aqui então rodou, não tem mais nada. A gente não sabe ainda. Fica difícil a gente querer falar alguma coisa sem ter realmente o trabalho, por exemplo, do Congresso em algumas situações. Nesse daqui, que a gente já vem falando já desde ontem, é só uma canetada. É simples assim, ah Paulo, mas aí o Congresso derruba. Não, nesses casos de imigração, nesses casos aqui de mudança de manual de práticas, não tem como ser derrubado. É um tipo de coisa que se entrar uma outra administração, eles podem mudar tudo, que é aquilo que eu falei ontem. Ao invés de dificultar a entrada na fazenda, fecha o celeiro e fecha a fazenda e acabou. Essa que é a história. Mas isso só na próxima administração. Então, a gente tem que torcer para tudo dar certo e a gente espera que mais e mais pessoas apliquem para esse visto. Então é isso, gente. Só aproveitar você que está aí. Rapidinho. Aproveita para assinar o canal, ativar o sininho das notificações e também compartilhar esse vídeo. E lembre mais uma coisa que eu acho que é importante. Se você está querendo vir para cá, para os Estados Unidos, a gente tem tido alguns cancelamentos nos consulados, mas são cancelamentos muito pontuais por conta da diminuição de pessoas dentro do consulado. Só que eles automaticamente estão solicitando a remarcação para datas subsequentes que muitas vezes não estão disponíveis para quem está marcando. Então entre em contato com o pessoal que está fazendo o seu visto. A PJ Visa cuida disso para você. Se você já recebeu o cancelamento, veja como é que tudo está funcionando. Isso é muito pontual. Não está querendo dizer que o consulado vai fechar. E a PJ Visa vai ajudar você com o seu visto de turismo e seu visto de estudante. Lembrando, a gente não, de maneira nenhuma, que a gente aprova o seu visto. Não, a gente não faz isso. Mas você vem para cá para você entender todo o processo. Os meninos vão fazer todo o seu DS-160 e eu vou fazer a mentoria. Cada caso é um caso. Olha, Paulo, então quer dizer que quando eu vou falar com você, você vai falar comigo que você fala para todo mundo. Se fosse assim, eu gravava um vídeo e deixava aqui. Não, cada caso é um caso. A gente tem uma conversa, analisa o seu perfil, conversa diretamente de acordo com aquilo que você precisa apresentar para o seu agente consular que vai atender você. Então, vem para a PJ Visa. E ainda, gente, dá tempo de você abrir a sua conta da Nomad. Cara, você vai ter uma conta aqui nos Estados Unidos. Isso não atrapalha o seu visto. Muito pelo contrário. Senão, você não pode ter conta no Bank, por exemplo, no Itaú, no Santander. Não dá. Então, abra a sua conta da Nomad porque é uma conta aqui nos Estados Unidos com os seus documentos do Brasil. Puxa, sensacional. Faça isso. Você usando o meu cupom, Paulo 15, você ganha 15 dólares de cashback quando você ativar a sua conta. Tem que ser feito em até 15 dias. Se você faz a transferência, vem 15 dólares para você. E aí tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que é você fazer o quanto antes, usar o cupom para você poder ter sua conta, o dólar mais barato. E ainda um outro detalhe. Você pode, depois, se você não vai vir para cá, você pode investir esse dinheiro na Bolsa de Valores aqui nos Estados Unidos. Enfim, tem um monte de coisa muito bacana. E para você que está assistindo, você tem a chance e a sorte de ter mais conteúdo. A gente tem colocado conteúdo para os membros que assinam o nosso canal. São só 4 dólares e 99 centavos por mês. Vale a pena porque você tem... Você vira VIP. Por isso que é a área do PS VIP. Você vem, vai conversar diretamente comigo. Pode tirar suas dúvidas. Tem conteúdo novo. Tem lives somente para os membros. A gente já vai começar já esse mês a ter isso. Esse mês agora, não. O mês que eu digo, fevereiro. E você vem com a gente porque as coisas já estão acontecendo. Já tem conteúdo lá. Aproveita para vir para ser mais um membro do PS VIP. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Um beijo no seu coração. Fique bem. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo. Tchau.